Olá, bom dia, esta no ar sua UFTV Agendão Eu estou aqui na RN023, a estrada que liga João Câmara ao povoado da Assunção Aconteceu a poucos instantes, por volta das 16 horas e 30 minutos Acidente que envolveu duas motos que trafegavam no mesmo sentido Segundo o depoimento de algumas pessoas que aqui estão A moto que vinha de trás, conduzida por um passageiro Teria batido na moto que ia na frente, conduzida por uma senhora daqui de João Câmara Que ia com a sua filha também como passageiro E essa moto que vinha de trás teria batido na traseira, fazendo ela se desequilibrar E as duas motos caíram Algum justificativo que possa ter para esse episódio Segundo o depoimento das pessoas, seria a má conservação da BR Buracos feitos por todo o trajeto aqui da BR Que obriga as pessoas a fazerem aí uma manobra arriscada E esse teria sido aí o motivo desse incidente acontecido a poucos instantes aqui da estrada de Assunção Paula, a situação do paciente, como é que se encontra? Está todo mundo bem, consciente, orientado, com duas, apenas com fraturas expostas de tíbia e fibra Certo, mas não corre risco de... Negativo, negativo, termine bem Porque o paciente que está aí, foi identificado? É Adriana, Adriana Ferreira Adriana Maria Ferreira, 36 anos E Maria Irene Ferreira, 63 anos Tem escoriações e... Só escoriações e... Em sexta-feira, dia 6, a população de João Câmara foi às ruas para manifestar contra a violência no município Denunciando e cobrando ações do governo Nossa reportagem registrou e exibe de forma democrática o que esteve dentro da proposta do movimento Boa tarde, João Câmara Eu dizia na semana passada que eu era muito orgulhosa de ser brasileira E hoje não só vou ser brasileira, mas também vou ser camarense Mas aqui, pedindo segurança, educação, estrutura Estrutura para quem passamos Que é uma estrada boa Enquanto nós quebemos Essa lei que existe e foi feita Não para mim que só estava na mão Não para você que é um cidadão honesto Não para a senhora que é a senhora dona de casa Essas leis que foram feitas para policiar o filho do deputado O neto do deputado O mulher do deputado O sogro do deputado O irmão do deputado O amigo mais íntimo do deputado São essas leis que entregam nossos direitos Enquanto nós continuar dormindo Essas coisas não vão acontecer Mas fica aqui meu recado Fica aqui meu recado Gostaria eu que minha voz pudesse Para passar os limites do Estado Os funcionários do hospital Sem querem o que fazer Me mandaram ir para a cidade de Itaipu A cidade de Itaipu, minha gente É um bairro de João Câmara Por que que tem hospital em Itaipu? Por que que tem médico em Itaipu? E não tem na cidade de João Câmara? Eu acredito sim No Brasil depois da movimentação Porque não dá mais para a gente calar Sou orgulhosa de ser brasileira E muito mais de ser brasileira Está filmando Aquele que pensar em fazer palhaçada Estamos de olho Não vendo palhaçada Porque aqui a coisa é séria Queremos só educação Saúde e segurança E a certeza da vida é infeliz Ou que quem tem razão Vai ser serviço De massacres A cidade, o ato de corrupção Entre o Congresso Nacional E de toda a classe política Por isso estamos nessa tarde de hoje Que vai ficar na história de João Câmara Esse ato popular Esse ato reivindicatório De toda a população camaraense Também amanhã estaremos na cidade de Jantaíra Com o mesmo ato É o palco da região do Mato Grande Reivindicando o seu direito Buscando a qualidade de vida E o que nós desejamos Estamos aqui na rua Todo mundo da população de João Câmara Unido e forte Nesta luta Nesta reivindicação Com o mesmo ato Segurança da casa Mais segurança Estradas vicinais Assistência social Também é o nosso Pente sua cara Ainda que é o secretário Uma fala de João Câmara Que é uma manifestação pública Que reivindica a segurança Para o município de João Câmara Até agora O primeiro tratamento passivo De pessoas Mostrando sua liquidação Com a questão da segurança Mas o comércio Comércio todo fechado Já temendo uma onda De vandalismo Já que televisão Faz o modismo E as pessoas Dê uma tendência A copiá-lo É uma prevenção Do comércio Que continua fechado Na tarde de hoje E a gente continua Mostrando as imagens Para você Aí que está em casa E a manifestação Seguiu ao hospital Regional de João Câmara Onde o povo Retratou toda a sua indignação Com o poder público Vejam no próximo bloco Hoje, sexta-feira Queremos aqui a ANC Anticaminhoneiros Que tiveram a paciência De esperar esse minutinho De protesto da população Solicitando o tema Para o conhecimento Vamos em frente E até o hospital regional De João Câmara Vamos até o hospital Onde se faz necessário Fazermos uma parada E lá mais uma vez Eu peço a vocês Que façamos um minuto De silêncio Para fazermos sim Uma crítica verdadeira Ao estado Em que encontra-se O nosso hospital Apesar de atender Muita gente diariamente É um atendimento Que a população Infelizmente Não necessita Porque não cumpre Não cumpre A necessidade do povo A filha Teve que comprar O medicamento Na farmácia Eu estava aí E testemunhei o caso Pois bem Companheiros e companheiras Casos dessa natureza Não tem sido poucos Nesse hospital regional Além de não ter O quadro necessário De funcionários De médicos Para o funcionamento Do hospital Além de não ter Os equipamentos O material Adequado Para o funcionamento Como o companheiro Odeca está aqui E chegou no hospital Com seu braço quebrado E faltava o que? Garra, tatadura Para fazer a tutoria Companheiros e companheiras Essa é a realidade Da nossa saúde pública Portanto A maioria Dos nossos companheiros A maioria Da população De João Câmara Não tem condição De ter plano de saúde A maioria Não tem condição De ter plano de saúde Precisa da nossa solidariedade Precisa da união De todos nós A manifestação Não é Do sindicato Dos trabalhadores De educação A manifestação É do povo de João Câmara Nós do CITRN Nós do CITRN Que somos Antes de sermos dirigentes Do CITRN Somos cidadãos Deste município E nos solidarizamos Com o povo de João Câmara Zé Teixeira Zé Teixeira que já falou De tantos problemas Desse hospital E não precisa falar Porque todos Nós que já precisamos Desse hospital Praticamente Já sabemos Dos problemas Que tem Desse hospital Eu quero aqui Na verdade Sugerir Para que se possa Resolver Algumas situações Quem é de João Câmara É sabedor Que existe hoje Uma queda de braço Entre o prefeito De João Câmara E a direção Desse hospital O prefeito Diz que vai tirar Esse diretor Desse hospital De todo jeito E o que a gente Tem visto É exatamente Essa queda de braço Um se segurando O candidato A Político B Político C O governo Fazendo a vontade Do prefeito E o povo de João Câmara Sofrer das consequências Daí gente Saúde não tem preço Se faz necessário Ter respeto Com o povo Daí gente Deixe as picolinhas De lado Pudê em direção Sente-se numa mesa Vai até a governadora Que é outra irresponsável Porque quem briga Com as árvores Do povo É irresponsável sim Façamos gente Façamos um acordo Vamos lá vocês Resolvam o problema De João Câmara Que vocês podem fazer isso Conseguir melhor As presas do hospital Conseguir recursos Conseguir salas especiais Conseguir UTI O povo E o povo morrendo Até quando João Câmara vai sofrer Sem uma saúde E por isso É que João Câmara cresce Com o movimento Eu posso ser pequeno Não posso ser pequeno Não posso ser pequeno Não posso ser pequeno Se não tem dinheiro Mas tem um agavento Que está vendendo Olha Não deixe que esse hospital Fecha as porta Como a maternidade O hospital Os funcionários Todos tem seu emprego Seu salário Mesmo que o hospital Feche as porta Mas a população De João Câmara Vai sofrer muito Se isso acontecer Nós continuamos acompanhando A manifestação A porta de João Câmara E estamos nesse momento Com o pessoal do GTO Vamos saber agora do pessoal Se houve algum incidente Algum ato de vandalismo Aqui na cidade Vamos antecipar Tudo tranquilo Como é a proposta Do movimento Até agora Houve algum registro De algum vandalismo Está tudo normal Até o Brasil Até agora Tudo normal Eles estão cumprindo Porque prometeu Que ia ser um movimento Parcípulo Apenas faltaram aí O silêncio Não foi no hospital Mas eles perceberam o erro E já seguiram o destino E até então Está tudo tranquilo O que está observando Que pela rua Está bem distribuída a polícia Já vi lá pelo centro Nas esquinas Tem um aparto do efetivo De modo que está abrangendo Toda cidade A guarda da polícia Gostinho A gente está recebendo O apoio também Do pessoal de Macau E de Nova Cruz Também está Com a presença aqui E o efetivo Está bem distribuído Está comendo Todo evento Ok Nós agradecemos As informações Aqui do pessoal do GTO E a gente resiste Para o TV Agendão O trabalho Do policiamento De João Câmara Que está resguardando Mantendo a ordem Na cidade Com esse movimento A corte de João Câmara Evandro Mataliba Para o TV Agendão Como vimos A movimentação foi pacífica Transcorrendo tudo Dentro da normalidade Parabenizamos Organizadores Que souberam reunir Grande quantidade de pessoas Com segurança E ao nosso policiamento Que reuniu o efetivo De municípios Vizinhos De forma Bem distribuída Pela cidade Deu segurança A todos Que puderam De forma democrática Se manifestar Essa É a democracia Que esperamos Ser exercida Por todos Música 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 Música